E aí, galera abençoada, tudo bom com vocês, pessoal? Aqui é o Réi Sardinha. Galera, quero agradecer aí, todos vocês aí que estão nos apoiando aí, ó. Que Deus abençoe aí, o trabalho de vocês aí, meus amigos aí, parceiros e parceiras. E desde já, pessoal, você que está chegando aí, ó, deixa aquele joinha aí, ó, comenta aí. E se você gostar, se inscreva aí no canal aí, ó, dá uma forcinha aí para o Régis aí. E é isso aí, galera. Você está sempre acompanhando aí o meu trabalho aí, ó. Eu fiz um vídeo aí uns tempos atrás mostrando aí, eu plantando. Essas ramas de mandioca. Olha aí para vocês verem. E hoje, galera, eu vou estar arrancando aqui algumas raízes aqui. Vou estar levando ali para o barraquinho. A gente vai estar fazendo, cozinhando, né, para a gente estar merendando. E é isso aí, pessoal. Vou estar arrancando aqui e mostrando para vocês aí. É isso aí, galera. Vamos estar arrancando aqui, ó. Tem uma lenda aí, pessoal, do povo mais antigo, né? Para você arrancar a mandioca, você não pode gemer e nem soltar pum. Não faz a mandioca ficar amarga, mas é pura uma lenda, galera. Isso não existe, não. O que eu acho que atrapalha a mandioca, ela ficar amarga, é você arrancar ela e jogar ela. Então, mas não passa de lenda, né, galera? Vou estar arrancando os outros pés ali, galera. Depois eu vou mostrar aí para vocês aí as raízes que deu. Aí, galera, arranquei aqui. Ela ainda está muito nova ainda, pessoal, para vocês verem. As raízes ainda estão tão finas ainda, ó. Mas... Aí para vocês verem. Mas também, né? É mandioca mansa, você não pode deixar ela ficar muito velha também, porque ela não fica muito boa. Isso aí, vai dar para a gente estar cozinhando ali, fazendo uma merenda. Então é isso aí, pessoal. Já já eu volto aí mostrando para vocês aí. Vou estar descascando ela aí. Aguarda nós aí, pessoal. Aí, galera. Cheguei aqui, ó. Vocês não reparam aí a sujeira aí. Vocês sabem que a gente trabalha na roça. Não tem como a gente ficar limpo, né? É... É impossível, né? A pessoa fala aqui. Que bebe na roça. E está sempre limpo. Porque aqui é... É como se diz. A gente só para, pessoal. É só na hora de... De deitar, mesmo. Tirou isso aí. É o dia inteiro. Vocês aí que mexem na roça aí. Conhece bem. Olha o tamanho da faca. Está mais com facão do que com a faca. Está até ruim de descascar aqui. É... Mas é isso aí, pessoal. Faca aqui é o que não falta, olha. Cada uma maior do que a outra. Acho que eu vou ter que caçar uma menor ali. Porque ela está muito grande. Vou caçar uma faca menor ali, galera. Aqui o bom que... Você... Para todo lado de você olha, você vê uma faca. Essa daqui é mais pequenininha. É... Eu vou estar descascando aqui, pessoal. E vou... Estar colocando ali no... No fogo ali, pá. Está cozinhando. Uma mandiofinha cozida. Muito bom. O que foi, tio? Você é igual o outro. Você é um grilo que você escuta. Você já... Já vem fazendo essa baderna. Para dormir à noite dá trabalho, galera. A cachorrinha aí, ó. Eu acho que um grilo que andar no meio do terreiro aí. Eu não sei se é medo ou o que é, mas... Late à noite inteirinho. Então, isso é bom, né? Cachorro que não late não está com nada, não. Cachorro na roça tem que latir mesmo. Então, é isso aí, pessoal. Daqui a pouco eu volto aí. Senão o vídeo vai ficar muito comprido aí. E aí você não vai... É... Poder ver, né? Então, é isso aí. Já já vou voltar aí. Mostrando para vocês como é que... Que vai ficar. Olha aí, galera. Descasquei a mandioca aqui. Agora eu vou estar... Lavando ela aqui, ó. Ela está colocando... No fogo. Ela está colocada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Graças a Deus até hoje. Já não secou não. Vou estar colocando ali pessoal. Vou estar mostrando vocês ali. E aí galera. Acendeu um foguinho aqui. E aí eu vou estar colocando. Pra poder... Tá cozinhando aí. Eu vou estar mostrando aí pra vocês aí. Aguarda nós aí. E aí galera. A panelada de mandioca tá acabando de... Acabou de cozinhar aí, ó. Daqui a pouco nós vamos estar experimentando ela. Pra eu ver como é que ficou. Eu espero que ela esteja bem, ó. Bem gostosa. Ah, trem bom, viu. Então é isso aí. Daqui a pouco nós vamos... Tá experimentando ela aí. Mostrar pra vocês. Olha lá. O que é que é a abóbora. É isso aí. Aí pessoal. Mandioquinha no jeito. Agora nós vamos... Tomar um café aqui, ó. Eu gosto de comer a mandioca assim, ó. Purinha. Sem sal. Sem manteiga. Sem açúcar. Só com café, ó. Vocês é servido? Mas ficou gostosa, viu. Massinha. Mas só pra vocês verem, ó. Enxutinha, viu. Uma delícia. Dá trabalho. Pra chegar nesse ponto aqui, galera. Mas... É muito gratificante, viu. Você poder plantar. Colher. E o melhor de tudo, saborear. Muito bom, viu. Cafézinho. Eu gosto do café mais fraco. Não gosto do café muito forte. É como se diz. Café pra mim, galera. É... É só o nome mesmo. Não aguento tomar café forte mais. É isso aí, galerinha. Que Deus abençoe vocês. Se você tiver gostado aí, ó. Deixe aquele joinha aí. Se inscreva aí no canal aí. Um abraço a todos aí. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que eu vou tomar meu cafezinho aqui agora, tranquilo. Deus abençoe vocês. E é isso aí. O resto de sardinhas. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Vamos lá.